O Brasil Encanto desta semana conta com a presença de Edinho Vilas Boas, cantando grandes canções do nosso samba ao lado do trio do programa. Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo do coração do povo Não perca! É nesta segunda, às 9h05 da noite, no canal 180 da Brisonete. Esta é uma parceria com a Casa de Vovó Dedé. Quando morre, canta!